Do fundo do meu coração, tá ligado? Ae, tira a mão de mim, tira a mão de mim, tira a mão mano Ae, vou te parar uma coisa Ae, tá até pra banda, já, né? Ae, tiozinho, vai tomar no seu cu Ô Maurício, eu vou te falar do fundo do seu coração Tá ligado? Ae, tá me tirando, mano Tô não Ae, eu vou tomar mais, pô Pera aí, o que é o meu bagulho, mano? Rapaz, olha, caiu a lenca aqui, o bicho tá ligado Que que é isso aí, assim? Você vai dirigir ou não vai dirigir o seu carro? Que que é isso aí, assim? É, tá te chamando, tá te colocando a mão, aí... Tô sem marinha, mano Ae, pra quem pensou que eu tava bebão Tá todo mundo enganadão Porque aqui quem tá falando é o Wilson, rapaz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!